É uma preocupação da Prefeitura, foi planejado aqui dentro do SEIC, junto com a IPTC e a Secretaria de Segurança, a gente pediu apoio para o Governo do Estado para que a gente pudesse montar os comboios. O secretário Kleber acaba de trazer o relatório aqui junto com a IPTC, nós temos em torno de 25% dos postos de Porto Alegre abastecidos, ou seja, com combustível. A gente só pede a compreensão dos porto-alegrenses primeiro, que eles começarão a fazer o fornecimento a partir de amanhã. Uma parte dos postos, metade ou um percentual elevado, não estava estruturado para começar a fornecer gasolina hoje. Então, a partir de amanhã, esses postos estarão fornecendo os combustíveis. Há uma limitação combinada informalmente de R$100 por veículo, para que a gente possa atender o maior número de porto-alegrenses durante o maior período nas suas necessidades mínimas. Espero que todos entendam que a gente passa por essa situação e tenha uma compreensão com os próprios frentistas, tenha uma compreensão com os proprietários de postos, com os distribuidores. E a gente tenha esse entendimento, a gente sabe que tem filas gigantescas. A gente buscou, primeiro, atender os serviços essenciais da estrutura pública, como saúde, educação, assistência social, na área privada também, como os hospitais privados. E agora a gente está buscando atender as necessidades dos consumidores em geral, que precisam do veículo para alguma atividade específica. Música 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 Música